Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarro Fiquem na porta estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, cara do negócio O nome do teu sócio Confia em mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Ver TV a cores Ver TV a cores na trava de um índio Programada pra só dizer sim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, velho do negócio O nome do teu sócio O nome do teu sócio Confia em mim O grande pátria Desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair Eu não vou te trair Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil Brasil, é o teu negócio 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 Brasil, é o teu negócio